A CIDADE NO BRASIL 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 Oh-oh, 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 oh-oh A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal 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 E aí 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 A minha pai é ex-desire A minha pai é ex-desire American boy, American joy American boy, for all this time American boy, oí é do está boy Ué do está boy, Moskva, прощай American boy, oí é do está boy American boy Me надоело пить про эту заграницу Надену валенки и красное пальто Пойду проведу любимую столицу Хоть в этом виде не узнает и никто Возьмут с собой, а на прогулку кавалера Он песенки мои все знает наизусть Не иностранец и не сын, не леонера Бухгалтером простой, да но и путь Бухгалтер, милый мой бухгалтер Вот он какой, такой простой Бухгалтер, милый мой бухгалтер А счастье будет, если есть в душе покой Бухгалтер, милый мой бухгалтер Вот он какой, такой простой Бухгалтер, милый мой бухгалтер Зато родной, зато, зато весь мой Сандышлар иерешкен суш, шарьем иештен Саблуларын беттер, алисине курип сирештен Эй, талла, 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 ике білләгем Моста, носта, оси вон синемата Ай, сэй, чапangle, ай, ай, сэй, чапangle Дилися, делисься, оси вон синемата Ай, сэй, чапangle, ай, ай, чапingle Oh, bоже, какой мужчина Oh, bоже, какой мужчина Ты ворвался в жизнь мою, нежданно изменил Мою реальность, мысли мерцают На сердце вспышки и любовь Без передышки все начиналось Невинный флирт, а теперь Пусть без тебя мой мир, ты волшебник С другой планеты И ты из моей мечты Oh, bоже, какой мужчина Я хочу от тебя сына И я хочу от тебя дочку И точка, и точка Oh, bоже, какой мужчина Я хочу от тебя сына И я хочу от тебя дочку И точка, и точка Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки И будем танцевать E onde as mãos, onde as mãos? Vamos lá e vamos dançar! E vamos dançar! Vamos lá e vamos dançar! Vamos lá e vamos dançar! O que eu quero dizer? Como quase um crêsto, né, eu queria dizer o seguinte. Tem um flot que chamamos de chuva de cháros, de cháros de cháros, de cháros de cháros, de mesmo cháros de têpo de cháros. Eles, como eu já falei, não vizem a nós, em grande dos estados, Então, eu disse, vocês estão louvendo lá, eu disse, vocês estão lá, de fogos, os céus já estão prontos, e eles estão prontos, e eles estão prontos de Baldížana, a luta do Certo do Certo do Certo do Certo. E o processo de trabalho começou que o início não se fosse um pouco. Foi normal, é um pouco de calor, então, o fogo está com a gente. E depois ele se relacionou com a gente, que nós começamos a fazer 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 a fazer. Eu não quero dizer, Mács, você viu tudo em cima, viu como eles trabalham, como eles trabalham. Nós já falamos que isso é um flotinho ou não, mas a pesquisa é uma pesquisa. Onde os pesquisa, onde os pesquisa, onde os pesquisa, os pesquisa, onde os pesquisa, onde os pesquisa, onde as pesquisa, onde as pesquisa. Desenquirem na mora, quase com qualquer forma. A forma de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa, na parte de 15 km de pesquisa, na profundidade de pesquisa. Você não vê o pesquisa, você não vê o pesquisa de pesquisa. Isso é muita sua oportunidade, sua lenda, sua lenda e sua especialidade. Mas você viu tudo isso, você sabe, como você disse, que você já te ensinou? Eu já te расскalhar não vou falar, você já me disse que está novos, 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 não, 5. 3 1 de jubil é, eu vou te convolver. Então, Max, eu queria dizer, eu queria dizer, para o povo, eu falo, para o pai, agradeço a eles, agradeço a eles, falando a eles, agradeço a eles te ajudaram, que eles não precisaram, não precisaram se terem corretando, não precisaram se terem corretando. Se que aconteceu, eles me perguntaram, e falaram, eu não sei, eu não sei. Nós temos suas отношências. Eu falo assim. E por isso eu queria dizer, Márcio, obrigado a você, por que você me aborou a cesta de pai, por que você me aborou a cesta de família, e não me levou a frente com meus amigos. Obrigado a você. Vão obrigado, Márcio. Se inscreva. Márcio, com o preso, o senhor disse, tudo, 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 tudo. Márcio, isso é claro, tudo, tudo, tudo. Márcio, isso é claro, tudo, 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 tudo. Márcio, não é meu, com sua família, eu já mais de 20 anos, é muito difícil, eu já deus. Eu gostei, que você me levantou com uma coisa assim, assim. O pai me deixou dizer, eu vou estar muito feliz. Márcio, você, 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 você. Me ajudou a papo, por você. Eu teus, por você, por você, você. Tudo aqui, Márcio, e os seus carregos de casa, eles conhecem mais de nossas, o nosso trabalho, e eu mais deus para você, do nosso trabalho, eu mais deus para você, para que tudo tudo foi bem. Bom, como é que você acha? Você é demais. Não tome nem... a pessoa que antes... a gente depois desculou. Eu sei lá, vi, 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 vi. Não, não sei, não sei. Essa maneira é boa. Tem a ver que o aço está aqui um pouco agora. Você só pode ser bem bem. Mais agora házipper essa luta. Muito obrigado, muito obrigado. Tão de ter medo. Vamos. Vamos, não se tem! Caramba! E o que o que você viu hoje é? O que você viu hoje? Você viu o que ele viu hoje? E o que você viu hoje por mim? A gente não tem que fazer isso aqui. Eu não estou falando. Eu não tenho nada mais de que eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não, não. Muito obrigado. Obrigado! Mand fingers disse **** Canloop Devia lui comentar quando tiv recapitula Goda passou e fiquei com probabilidade Sem gallon Espero que ninguém lhe espetá' Todos os orfigos meñan Agora quando eu vim, eu me desejo de um alimento para o seu alimento. 20 anos vai passar. Aí vai passar. Não, não é 20. Pode ser que depois 20 anos não irá. Eu vou tentar, que isso vai mais mais. São os mais próximos tempos. O que é que se convivera? O que é que se convivera? Amém. 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 Fertifando. Família. Nasdaq ajar insights camera Obrigado, 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 obrigado. Ação de liberdade, período, município. É isso para o cara? É isso. Para o cara também. Isso é para o cara. Muito bem, irmão. Fazer um jogador. Norte motivos. Campeão! 3,5,5 km, 100 km. Estão disparando com a granada, e tudo. É isso aqui. Esse é um desfetador. Desfetador, esse é um desfetador. Orode, com 4 equipamentos. Orode, orode. Orode, ação. Orode, ação. E o grande armada. O resto, tudo bem? A automática, não sei. A automática, 122mm. A automática, orode, orode. Orode, orode. Orode, orode. Eu sou tão louco. Eu sou tão louco, não lembro. Orode. Orode, orode. Orode. E o caminha? Tudo bem. Tudo bem. É muito bom para você, papai. Orode. Obrigado. Obrigado. Orode Tudo bem, Be уп completar. Não, não, não. Isso é só? Não, não, não. Não, não, não. Cris! O que você está? Tchau! Tchau tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso mesmo na busca da vida de um homem. E depois vamos agradecer com seus amigos e todos os outros. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Bom dia cabe ao invés. Bom dia. Esa não é o boy que Gasol? Como que você faz? Qual vai? Isso é só. Não pode deixar. Não pode deixar. Obrigado por assistir. E aí E aí Não! 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 Não, não, não... Não, não! A CIDADE NO BRASIL 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 Ura, diz, alzambara Vscrita, me pássia, mas zageia Poi, minha guitarra Vscrita, me pássia, mas zageia Poi, minha guitarra Vscrita, me pássia, mas zageia Vscrita, me pássia, mas zageia